O Show Eletricente vem aí! Sábado dia 26 no Parque Dois Irmãos na Barraria O Fera do Forró O Washington Brasileiro E aí! Bora! Emoção do começo ao fim Saudade! É sábado dia 26 no Parque Dois Irmãos na Barraria O Washington Brasileiro O Fera do Forró Vem aí! Ingressos antecipados mais barato Lojas Casuazê e Drogaria do Povo E aí